Pôs com ele mesmo, com os outros. E ela fazia ele dirigindo. Então, ele ia dirigindo e ela enfiava a gente dentro do carro e ia fazer visita. E ela sempre gostou. Minha mãe sempre foi muito para os outros também, né? Sempre gostou de ajudar, sempre fazia o bolo que a gente brinca, o famoso bolo de chocolate. E aí, a gente abraçou isso junto com ela, né? Porque era sempre a gente que estava ali. Hoje, a gente, que nem você falou, é Páscoa. A gente brinca, fala, tinha uma propaganda antigamente, que o cara vendia rifa numa empresa, todo mundo se escondia dele. Ele entrava na empresa, todo mundo se escondia. A gente brinca, fala que a gente é um pouquinho assim. As pessoas olham para a gente e falam, e lá vem elas pedir alguma coisa. Porque a gente faz esse trabalho, mas depende de todo um conjunto. A gente sai pedindo. Ah, vamos ajudar, vamos fazer. E as pessoas veem esse retorno, né? Entendem que é um trabalho sério, que é um trabalho legal que a gente faz. Mas esse amor, essa coisa por fazer, é o que eu sempre brinco. Vem o exemplo dos meus pais, realmente. Eles que abraçavam isso e passaram para a gente. Eu lembro que também tinha um chevetinho, só que era tipo... Não era ret, ele era um pouco mais... E gente, vem para cá e vai para lá, e vem para cá e vai para lá. E vocês estão engajadas até o final de ano. É frango. Quem tem frango? Doação de frango, páscoa, ai, chocolate, dia das crianças, brinquedo. E essa coisa que eu falo, gente, isso é tão importante. Isso é tão importante para a gente hoje, a gente enxergar isso. Desculpa, Carol, tocou. Tão importante a gente ver isso e ver que existem pessoas que estão do outro lado. Nós fizemos um projeto junto, que foi levar as crianças ao teatro, né? Que acho que foi um dos anos que eu mais me aproximei dessa questão social e perto daquilo que eu trabalho, que é o teatro. Poder levar as crianças a poder assistir uma peça de teatro. A nossa atenção com a responsabilidade não fez a gente sentir na hora o quanto foi muito mais prazeroso para essas crianças estarem lá. Foi uma coisa que me fez olhar a senhora e dizer, gente, como é gostoso, o quanto é bonito a gente ver a felicidade no olhar de uma criança ou de uma família ou de uma pessoa, né, Carol? A gente sempre teve um grupo muito grande junto com a gente. A gente nunca fez nada sozinho. A gente até brinca, fala, ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre teve um grupo muito forte. E com esse grupo, além da gente ter levado as crianças no teatro, a gente brinca, fala que as nossas crianças passearam mais que a gente. Porque a gente foi para a praia, Ropihari, Museu do Ipiranga, Observatório, Ibirapuera. Então, assim, o que a gente achava legal era eles conhecerem outras... Na própria cidade aqui em Atibaia, a gente levou eles no cinema e levava passear para eles verem que existe, né, toda uma parte cultural, uma história. Então, hoje eu encontro a criançada que já está... Ô, Cris, você falou que você não ia entregar a idade, mas ia falar do chevetinho da minha mãe e você ia entregar a idade. Eu adorei fazer isso, lembrei. Vem agora na minha cabeça que eu me lembro ali encostando o chevetinho. Chile, entreguei, Chile. Mas, assim, eu já encontro a criançada, eles já estão com 20, 25 anos e é muito gostoso. Porque é mostrar realmente uma outra realidade e que pode, né, a gente dá oportunidade, a gente chega longe. Nós recebemos um áudio esses dias da minha irmã, muito legal falar. Então, eles se uniram, alguns são amigos, né, então eles se reuniram e a gente tinha um coral com eles, né. Existiam duas professoras que davam... Duas e depois apareceu mais gente, mas a princípio era a Carminha, que já não está mais entre nós, mas ficou muito tempo com a criançada, e a Zoila, que cantava em espanhol com as crianças. E a gente achava que as crianças estavam nem aí, né. E a gente recebeu um áudio tarde da noite, já eles estavam tomando cerveja e eles mandaram um áudio. Tia, é a tia Carol ou é a tia Ju? Ah, escuta essa música! E eles tentaram lembrar da música que a gente cantava em espanhol. E aí eles falam, eles falam, a gente teve uma infância... Assim, foi emocionante o áudio, porque eles falam, por que vocês não avisaram que a gente ia crescer e que ia ser desse jeito? A infância nossa foi legal. Porque é sempre muito isso, né. A gente brinca, fala do social, mas a gente ganha, que nem você falou do teatro, a gente ganha muito mais do que a gente acha que às vezes a gente está ajudando. E olha, e Carol, o que é principal, as pessoas às vezes não entendem, elas praticam uma ação social com um olhar de dó, com um olhar de pena. Eu aprendi com vocês que não se olha, não pode ter esse olhar. Nem de pena, nem de dó, entendeu? É aquele olhar de igual para igual, é isso que faz a gente ser igual a qualquer um, não se diferenciar de ninguém. E eu notei, na hora que eu vi de vocês, a minha preocupação, mas na hora que eu vi de vocês a segurança e aquele direcionamento, assim, muito confortável, sem medo, falei assim, gente, olha, vale para a gente aprender quanto é, porque as pessoas, elas doam com o celular pronto para o selfie, né, Carol? Como esquece do que é importante, não é registrar isso, mas o que você pode fazer ali. E o carinho, né? É óbvio que o frango é importante, o chocolate é importante, que são ações pontuais que a gente fazia, mas o carinho e de você dar a oportunidade, você mostrar que é possível, né? Porque ao mesmo tempo que a gente dá, a gente também tem que mostrar que é possível a pessoa conseguir sozinho, né? Então, você mostrar isso para a pessoa é muito importante. E a gente procurava fazer muito isso com a criançada. Ó, a gente, né, vocês estão tendo a oportunidade de fazer isso, mas vocês conseguem sozinhos, né? Com as próprias pernas, vocês vão conseguir lá na frente. E ter esse retorno hoje, encontrar a criançada aí trabalhando e bem, é muito legal, é muito gostoso. Já é até tia-avó de alguns já, não é, Carol? Somos tia-avó, então, lá vem você de novo. Nós somos, somos tia-avó, tem a criançadinha aí que a gente encontra, tem criançadinha, tem grávida, tem chá de bebê essa semana, por sinal. Então, é muito gostoso. A gente deu uma parada na época, porque não teve perna, não teve braço para continuar, mas deu uma parada dos encontros que a gente tinha mesmo, daquele grupo, até porque a criançada cresceu, né? Mas o trabalho continua, a gente continua fazendo, e somando, né, Cris? Porque acho que isso que é importante. Se a gente não tem hoje as famílias, a gente ajuda outros projetos. Projeto bom é o que não falta em Atibaia, né, Cris? Verdade, verdade. Tem muita gente séria, né? Independente do projeto que for, independente se é para o idoso, que nem você falou, se é para o animal, se é para a criança, independente do que for, eu acho que é uma parte de cidadania, né? Enquanto cidadão, a gente tem que ajudar, tem que abraçar a causa. E a gente, é tão nosso isso que a gente acaba envolvendo. Se a gente está na associação de bairro, a gente envolve. Se a gente está com os amigos, a gente envolve. Porque é acho que a parte que a gente tem que fazer, é a nossa parte que a gente pode dar para a sociedade. Carol, você já foi vereadora, né? Já teve, já trabalhou na prefeitura. Conta um pouco como que foi essa sua aproximação com o serviço público, como foi com a aproximação na prefeitura, onde você já esteve, o que você colheu de tudo isso? Eu fiquei, eu trabalhei, eu entrei na prefeitura em 98 como concursada, né? Eu prestei um concurso para monitora de creche e fiquei até 2006. Em 2006, meu pai tinha um restaurante, né? E aí eu resolvi me desligar, pedir as contas, para ir trabalhar com ele. E a gente tinha esse trabalho da criançada. E aí lá em 2012, uma pessoa, um amigo em comum que conhecia o trabalho que a gente tinha, a parte social, né? E a parte da educação que eu tinha, me convidou para sair candidata. Na realidade, me convidou para montar um partido. E eu falava, não, candidata, não. Tá bom, eu ajudo vocês, mas eu, candidata, não. E aí acabou, vamos, vamos, vamos. E eu falei, não, então tá bom. Já que eu estou, eu vou sair. E foi nesse ano de 2012 que eu fiquei como suplente. Então eu fiquei, eu fiquei suplente do Emil na época. Ele ficou 2013 como presidente da Câmara. Em 2014, ele foi assumir a Secretaria de Governo e eu entrei. Eu fiquei 2014 e 2015. Cris, é assim, eu conto com todo mundo. É uma experiência incrível que eu tive. Você chega, eu cheguei numa Câmara que na época eram 16 homens e uma mulher, né? Na realidade eram 17 mulheres e eu entrei. Então você chega depois de um ano que a Câmara já está formada, que já tem o seu andamento. A única mulher. Então, eu brinco, eu falo que o primeiro ano foi desafio de entender como as coisas funcionavam. Porque um pouquinho da lei orgânica e de como funcionava um projeto, eu tinha estudado para sair candidata, né? Mas o trâmite do dia a dia, de como funcionam as comissões, de como funciona a sessão e o trabalho, realmente, se aprende na prática. Então, foram dois anos de uma experiência incrível. Daí eu saí candidata novamente, faltou uns 15, aproximadamente uns 15 votos para eu me eleger. Eu fiquei como suplente novamente, mas eu não assumi a cadeira daí. E eu fui trabalhar na prefeitura na coordenadoria animal. Fiquei dois anos lá, Cris. Entrei em dezembro de 2017 e saí esse ano agora em fevereiro. Também um outro grande desafio, quando eu fui convidada, a coordenadoria estava começando, né? Um setor novo dentro da prefeitura, um assunto extremamente delicado. Mas eu assumi o desafio aí e falei, então tá bom, então vamos em frente. E fiquei dois anos lá. Eu me lembro que quando você estava na vereança, você... É incrível, né? Certos ataques que você sofreu, nenhum homem vereador sofreu, né, Carol? Até a gente chegou a comentar isso, né? E vindo até de mulheres mesmo, até de outras pessoas. Você acha que nós, como ser humano, melhoramos desde 2016 até hoje? Você acha que a gente evoluiu, pelo menos por respeito ao próximo, independentemente qual a função, se ele é político ou não político, se ele é vereador ou se ele... Porque o respeito com o outro não precisa ter nenhum cargo para você respeitá-lo. Simplesmente, para ser um ser humano, merece um respeito. Você acha que a gente melhorou? Nossa, Cris, que pergunta difícil. Eu tenho esperança de que a gente esteja no caminho da melhora, mas às vezes a gente vê algumas situações que fica difícil imaginar que melhorou. Eu acho que o espaço que as pessoas têm que ocupar, seja a mulher... É independente. Eu acho que o espaço, ele melhorou um pouco. Melhorou porque a gente tem leis hoje, né, que tem que obrigar a mulher a sair candidata, a ter espaço para a mulher. Mas a questão do respeito, eu acho que as redes sociais, essa facilidade que a gente tem hoje de pegar informação, talvez tenha desequilibrado um pouquinho mais ainda a opinião que a gente vê, né? Hoje eu posso dar a opinião que eu quiser na internet, eu posso colocar o que eu quiser, e aí até a pessoa descobrir se é verdade, se não é. As ofensas hoje eu acho que estão muito mais... Ah, eu tenho direito, como você falou, eu acho que o respeito tem que ser acima de tudo. Eu posso ter a minha opinião, mas a partir do momento que a minha opinião vai ofender uma outra pessoa, eu tenho que ter isso em mim, que eu não vou sair por aí falando qualquer coisa, né? É, e responde criminalmente, né? Até é bom a gente ressaltar aí, cuidado com o que você pode falar, ou que alguém possa visitar, que você responde criminalmente por isso. Nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente está falando, que a gente está fazendo e produzindo por isso, né? Pode falar, Carol. Quando eu entrei, eu tinha uma visão um pouco distorcida da questão da mulher, inclusive na política, de achar que a mulher não apoia a mulher, né? Ah, é difícil. Até pelo que eu vivi um pouco lá, que nem você falou, de às vezes ataques que não fariam para um homem, né? Mas eu estudei um pouquinho, eu fiz um curso de mulheres na política o ano passado e esse ano, e aí a gente começa a perceber que isso é uma cultura também, né? Enraizada, de que... Porque é mais fácil enraizar a cultura de que mulher não vai apoiar a mulher, porque a própria mulher acredita nisso e daí ela vai partir para um... Ah, não vou votar em mulher, é um meio muito masculinizado, não vai dar certo. Então a gente tem que quebrar um pouco isso, independente do que for, para ter representatividade. Eu acho que todos os setores têm que se sentir representados dentro de uma Câmara Municipal. Olha, com todas as mulheres que eu conversei hoje, que hoje eu fiz várias entrevistas, todas estão participando desse pleito de 2020, e nós falamos a questão da mulher. Porque nós temos hoje uma mulher, como você era a única mulher vereadora na Câmara Municipal, não está na hora da gente mudar, não está na hora da gente enxergar, não está na hora da gente ver qual o propósito que tem, o que a mulher traz, que não é para a mulher, ela traz para a sociedade, para a comunidade, para todos em geral, né, Carol? Não que um homem não possa, pelo amor de Deus, também não estou querendo dizer isso, mas eu acho que as mudanças, elas têm que acontecer gradativamente, e eu acho que tem mostrado que a gente precisa evoluir, e isso é necessário, ainda mais neste momento que a gente vive hoje, né, de uma pandemia, das dificuldades sociais que o país está enfrentando, e vai enfrentar pior ainda, porque a gente não tem um horizonte tão lindo vindo por aí, né? Eu acho que essa pandemia escancarou de vez aí a responsabilidade da mulher, né? A maior parte do setor de enfermagem, 80% do setor de enfermagem no Brasil é feminino, as professoras estão se virando nos 30, aí para não falar nos 100%, para mudar essa realidade, a mulher, o homem dentro de casa está percebendo como é difícil conciliar filho, casa, com trabalho, né? Agora a gente não está mais tanto na quarentena, mas o tempo que ficou, percebeu, sentiu na pele isso, né, o quanto é difícil. Nós somos a maioria do eleitorado, nós somos, em nível de escolaridade, nós temos, numa comparação, um nível maior de escolaridade que os homens, nós ocupamos os espaços que nos são cedidos, então, conselhos municipais sempre tem muito mais mulher, cargos executivos tem mais mulher, então, eu brinco, Cris, que nem você falou, não é a gente menosprezar também, né, falar, não, é só mulher, não, tem que ter essa balança, né, porque a mulher, ela não tem um olhar melhor ou pior que o homem, ela tem um olhar diferente, então tem que ter essa balança, porque a mulher, ela vai conseguir olhar como um todo, ela vai ter uma visão diferente, então, ter uma balança, talvez, aí, um meio a meio, alguma coisa nesse sentido, eu acho que, como você disse, a questão da pandemia, a gente vai ter que pensar aí em setores como educação, saúde, que é um olhar mais sensível que é da mulher isso, então, tem que ter essa representatividade, acho que agora é hora, Cris. Exato. Carol, e a causa animal? Você trabalhou na frente do, você estava no centro de zoonose, fala assim ainda? É, coordenadoria animal. Coronaria, coordenadoria animal, até tive a oportunidade de falar com você, de entrevistar, porque eu vi uma ação belíssima feita, que era referente à castração de animais aqui no município de Atibaia, até a gente incentivava que os moradores de Atibaia eram para Atibaia, diante das dificuldades de verba, que sempre é limitado, a gente tinha que ser bem aplicado essa oportunidade, como que é trabalhar com a causa animal, e o quanto ela é importante hoje, né, Carol? muito mais, sempre foi, e acho que hoje muito mais, né? É. Cris, quando eu entrei, na realidade, a coordenadoria animal, ela foi criada de 2015 para 2016. Antes era o centro de zoonose, até hoje muita gente ainda chama como zoonose, mas ela brigava, a parte animal brigava dentro da saúde, de igual para igual ali, e daí, porque era dentro da Secretaria de Saúde, e daí para você resolver se você vai fazer uma ação para o animal, ou se você vai criar um posto de saúde, ou se você vai fazer alguma coisa para o humano, ficava sempre ali naquele limiar, né, faz o que tem que ser feito, e nada além disso. Então, criou-se a coordenadoria animal para que fosse um setor da prefeitura específico para isso. A coordenadoria foi criada de 2015 para 2016, e eu entrei no final de 2017. E, assim, é o que eu falei, quando eu recebi o convite, foi um extremo desafio, assim, eu pensei e falei, meu Deus, né, porque era um setor que tinha que se estruturar, era um setor que tinha um veterinário que era ainda emprestado da zoonose, ficava só meio período lá, não tinha um veterinário concursado responsável para ficar o dia inteiro, então precisou fazer, aí a gente fez um concurso público para poder contratar esse veterinário, o veterinário está lá faz um ano, ele foi contratado no final do ano passado, então hoje ele fica exclusivo para isso. A coordenadoria cuida do abrigo municipal hoje, que antigamente era a zoonose, é um abrigo que tem que ter reforma, tem que melhorar, mas quando eu entrei, qual a visão que eu tive? Até apanhei um pouquinho por causa disso, por causa da questão de reformar o abrigo, outras prioridades, né? Qual foi a prioridade que eu percebi que era a essencial? A castração, como você disse, então assim, a gente batalhou para fazer os mutirões, levamos o mutirão de castração para todos os bairros, os mais distantes, Iara, Campininha, Laranjal, Maracanã, Boa Vista, a gente foi em todos os bairros, porque a partir do momento que você castra o animal, ele deixa de procriar, e aí isso vai deixar de proliferar. Já esse ano, nessa pandemia, nós tivemos um tempo aí que a prefeitura ficou, eu não estava mais lá, mas que a prefeitura ficou sem esse trabalho de castração. Não podia ter aglomeração, não podia ter mutirão. E a gente já está vendo uma consequência disso aí, de animais, de cria, de animais na rua. Então eu foquei, se a gente não vai ter dinheiro para tudo, vamos focar na questão da castração. A hora que você consegue controlar um pouco esse abandono e esses animais na rua, aí é hora de você dar o segundo passo. Como a gente vê, aí a gente brinca, fala um hospital veterinário público, um SAMU, o VET, o pessoal que tem me perguntado, eu falo, vamos manter o programa de castração que virou lei agora no começo do ano. Enquanto eu estava lá, a gente mandou um projeto de lei para a Câmara. Então, qual foi a função do projeto de lei? Independente de vontade política agora, mudança de governo, ele é uma política pública, então ele vai ter que ser feito. Ele tem que manter isso, né? Esse era um passo essencial para deixar de existir vontade política, né? Ah, esse eu vou fazer, esse eu não vou. Então, na minha cabeça, era o principal que a gente tinha que fazer. Tem uma grande defasagem aí que, enquanto eu estava na coordenadoria, nós não tínhamos um fiscal para fazer trabalho de maus tratos, fiscalização. Essa parte toda era feita na coordenadoria do meio ambiente ainda com o pessoal da fiscalização de lá. Então, tinha aí uma defasagem de denúncia até a gente enviar para a Secretaria do Meio Ambiente. Era um pouco demorado isso. Agora, tem um fiscal lá, ele entrou, acho que em abril, se eu não me engano, eu já não estava mais lá também, mas aí foi assim, um trabalho nosso de precisamos de um fiscal, precisamos de um fiscal. do mesmo jeito que você falou do mutirão dos moradores de Atibaia, agora eu lembrei que você falou, que a gente frisava muito, porque é um serviço pago pela Prefeitura de Atibaia, então é dinheiro do munícipe de Atibaia, e a gente tinha muito problema com o pessoal que, morador de Atibaia que emprestava o documento com a pessoa de Mairi Porã, agora Mairi Porã tem. Exato isso. Agora, Mairi Porã, acho que começou esse ano, no final do ano passado, mas Mairi Porã não tinha nenhum trabalho de castração, Bragança estava sem, então as cidades da região caíam tudo aqui em Atibaia, então das 6 mil castrações que a gente fez em dois anos, muitas foram de cidades vizinhas. É, como situação do morador de rua, como as situações assim que acontecem, né? Eu lembro que teve um ônibus que percorreu vários bairros com a castração, e oportunidade que foi dada para muita gente, que às vezes as pessoas, ah, eu não tenho como, eu não tenho condições, mas tem que fazer. E isso é importante. É, um trabalho totalmente sem custo, né? O custo ficava para a pessoa colocar uma roupinha no animal e o medicamento que... É, até explicando a roupinha que ela fala é um colete que o animal tem que pôr no pós-operatório, onde justamente para ele não ficar lambendo ali a cirurgia, o ponto de cirurgia e tudo mais, que é uma roupinha um pouco mais justa nisso, no animalzinho. Carol, como que está a disputa para esse pleito de 2020? Senhor! Tem muito candidato, Cris, né? Esse ano... 314, né, Carol? Se bem que na campanha de 2012 que eu participei, se eu não me engano, tinha mais. Eu não tenho esse dado exato, mas se eu não me engano, foram 400 e pouco. Caraca! Mas naquela época era 17 vereadores, não era? Naquela época era 17 vereadores, tinha a questão de puxar, de... Esse ano, Cris, são 300 e pouco, os partidos não puderam fazer coligação, né? Então, todos tiveram que lançar, e tiveram não, né? Optaram por lançar 17 candidatos. Está puxado, está puxado, porque tem muita gente... Eu tenho muito amigo candidato, Cris, a gente brinca, esses dias... Hoje eu encontrei um, e a gente brincou, falou, vamos tirar uma foto, né? Eu segurando o seu santinho, você segurando o meu, e tem muita gente legal, muita gente boa. Eu brinco, eu falo, dependendo de quem a pessoa fala, eu falo, ah, não, tá bom, esse é legal, esse pode votar, até porque a gente tem que pensar quem vai trabalhar com a gente também, né? Caso a gente seja eleito, né? Então, eu brinco com todo mundo. Essa semana eu fui pedir voto com uma pessoa, ele falou, eu ainda não decidi quem... Aí estava com uma menina que está me ajudando, né? Ele falou para ela, eu ainda não decidi quem eu vou votar. E ela começou, não, vota, aí eu falei, peraí, deixa eu conversar com ele. Eu falei, você está certíssima, investigue mesmo, converse, busque informação, aí eu falei, entra no meu Facebook, meu telefone está aqui, ó, se tiver alguma dúvida, porque eu... Isso eu acho que mudou um pouco, Cris, você perguntou se as pessoas melhoraram, né? Isso eu acho que mudou um pouco. Tem muita... Antigamente a pessoa falava, ah, volta em fulano, e, ah, é meu amigo, é conhecido. Hoje as pessoas estão questionando mais. não é todo mundo, mas eu acho que a grande maioria está entendendo a importância, porque as eleições federais, estaduais, elas mudam, é claro que influenciam a vida da gente, é óbvio que o que é resolvido lá impacta a vida municipal, né, do nosso município, mas a eleição municipal impacta muito mais, né? A eleição municipal é o que vai ali no dia a dia, na porta do posto, na porta da escola, é o que vai impactar a vida da gente. E eu acho que as pessoas estão entendendo isso. Mas a briga está de gente grande aí, Cris, é muito, é muito chão para correr e muito voto para pedir, porque a competição está grande. E essa questão, as pessoas, acho que estão mais olhando a política, mas uma questão mais próxima dela, né? Porque acho que até a disputa de 2018, no pleito de 2018, a presidente, eu acho que ela trouxe essa, acendeu um pouco essa questão da opinião, o quanto eu estou envolvido ou o quanto eu não estou, o quanto é necessário eu participar do processo político, porque a minha mãe mesmo falou assim, minha mãe ainda é mais obrigada a votar, mas eu tenho que votar, eu tenho que votar, eu tenho o que eu não gosto, o que eu não quero. Eu achei muito legal dela, mas eu estudou até a quarta série, essa questão dela entender quanto é importante ela participar do processo político, porque o processo não é só para o candidato, é para nós que estamos aqui, principalmente, né, Carol? Cris, conversar de, assim, conversar de política, ainda mais para quem não gosta, é um assunto chato, né? Eu, antes de resolver entrar, o pessoal me falava de política, eu falava, ai, não gosto de política, mas a gente tem que entender que a política, ela está na vida da gente, desde quando a gente nasce, está com fome e chora, a gente está fazendo, não é política partidária, é diferente, a política partidária é da política que a gente fala que tem que ser feita. Então, acho que as pessoas estão entendendo um pouco isso, né, que da minha, da minha, como é que eu digo, da minha falta de querer participar, né, perdi a palavra agora, mas, da minha ausência de falar, eu não vou discutir, eu não vou participar, entra pessoas que eu não, então, se eu tenho, se eu estou em dúvida entre dois ou três, eu escolho entre aqueles dois ou três, né, não vou falar, eu estou em dúvida e eu não vou, embora eu acredite, Cris, que vai ter uma grande abstenção esse ano, justamente por causa disso, né, a pandemia gerou esse desconforto em todo mundo, aí as pessoas estão, ai, agora vem as pessoas falando de política, eu não quero saber, eu não quero conversar, então, eu entendo, não dos idosos, o pessoal brinca, fala, os idosos não vão votar, eu falo, não, os idosos vão votar, vão votar, minha mãe, eu ia dizer, os idosos vão votar, mas, eu entendo que vai ter uma grande abstenção aí das pessoas que não estão afim, mas elas têm que entender que quem não quer dar a sua opinião, quem não quer colocar lá um voto na urna, vai ser governado pelo que os outros escolheram, né, por mais que quem você vota não seja eleito, você deu ali a sua opinião, então, acho que as pessoas têm que entender isso. Pronto, então, Carol, para encarar tudo isso? Estou mais do que pronta já, estou quase acabada já, porque... Acabada da disputa, mas pronta para assumir a cadeira. Eu brinquei com você hoje à tarde, falei, estou atrasada, cheguei em casa, tomei um banho rapidinho, falei, e vamos para a luta, e aí a gente sai de casa de manhã e chega à noite, mas está gostoso, é gostoso. Quem, a gente, eu gosto, né, esse corpo a corpo, é uma coisa que nem você brincou, da parte social nossa, a gente sempre fez, a vida inteira, minha irmã até ficou brava esses dias, porque a gente fez um trabalho, agora no Dia das Crianças, e teve um monte de gente que falou, minha irmã falou, pô, mas faz, não vou entregar a idade, mas faz 30 anos que a gente faz, agora o pessoal está falando que a gente faz, e nunca fez pensando na política, né? Exatamente, exatamente. E às vezes a gente desanima um pouco por causa disso, fala, pô, mas, agora vem... Mas você sabe que a Ju é mais chapa quente, né? Papum, ali a gente acerta, não tem o porquê ir por outro lado, está certa ela, o que que é assim? Eu sempre fui a tia Bozinha, ela sempre foi a tia Bozinha, ela sempre coordenando, mas uma percepção, assim, incrível. Carol, quero agradecer o bate-papo de você abrir o espacinho na tua agenda para conversar com a gente, desejo boa sorte nesse tempo editorial para você, tá? Que dê tudo certo na torcida aqui, para que ocorra tudo bem por lá, tá bom, Carol? Cris, obrigado você, obrigado pela oportunidade aí, eu que agradeço, a gente sempre na parceria aí, sempre que a gente precisou, você socorreu em tudo, e como você falou no começo aí, do carinho pela família, só para deixar registrado que o carinho é recíproco, a gente tem um carinho enorme, meu pai, não esquece de você nunca, tá sempre com você na cabeça, e passa isso para a gente, e aí a convivência nossa durante todos esses anos, o carinho é igual, tá bom, muito obrigada. Agora foi você que falou que estamos velhos. Ah, a gente está velho, mas a gente está inteiraço, ó Cris. Está ótimo, meu bem, só que nem o vinho, quanto mais tempo passa, melhor fica. isso aí. Um beijo. Beijo, Carol, segura aí que eu vou finalizar aqui. Tá bom.